A introdução já passou, galera. Essa menina pequenininha, neném, sendo apresentada só num ritual. Basicamente é isso. Estamos no início do jogo, hein? Primeiras impressões. Nossa, são muitas frutas. Você é um grande coletor, não é, jovem Batman? Não, isso aí não. Agora vá ver se encontra um pouco mais, hein? A nossa personagem principal é aquela menininha, se eu não me engano é essa. Primeira vez que eu tô jogando o jogo, vamos fazer tudo desde o início junto com vocês. Ih, foi ignorada, sacanagem. Tadinha. Ela é a exilada. Deve ser evitada. Isso. A menina já sofria bullying desde pequena. Esmagou a mora. Tem coisas ruins que acontecem que vem pro bem, né? Caraca, não tô dizendo isso aí não. Já foi colocada de lado, eu tenho que aprender a se virar sozinha, né? Então vai crescer mais rápido do que os outros. Vai adquirir um couro grosso. O nome dela é Aloy. O Rost, se eu não me engano, era o pai dela, né? Um tipo de caverna? Vamos lá, estamos numa caverna. Um presente do passado é o nome da missão. R1. Eca, ratos. Pra cá não vai ter muita coisa, tem os ratos. Quadrado eu abaixo. X eu pulo. Círculo eu dou a cambalhota. Triângulo não faz nada. R1 também não. Ali é um... É, por enquanto eu não tô fazendo muita coisa não. Eu acho que é pra lá que eu tenho que ir. Deve ser... Opa. Vamos abaixar com o quadrado. Tá, normal. Parece estreito, mas eu acho que eu passo. Aperte o quadrado pra se abaixar. Ah, mas eu posso vir por aqui antes, não posso? Ah, aqui eu tô de volta no lugar que eu comecei. Quer dizer, eu acho. Vamos lá, vamos passar pelo lugar que ela tinha que passar. Quadrado, passou abaixado. Agora levantamos. Deve ser uma ruína do mundo metálico. Um dos lugares antigos. Ah, eu tô dando uma olhada. A princípio eu não interajo com nenhum desses itens, não. Tá, vamos descer na escada. Esse jogo é tipo Far Cry, assim. Lembra um pouco Assassin's Creed também. Ah, deixa eu ver se ali tem alguma coisa. Eu acho que não. É, mas eu não posso subir, né? É, realmente. Ah, ela pode correr? Não, ela só dá uma cabeçada pra frente. Rápido. É, é verdade. O normal é você ir onde a luz está mostrando. Mas eu quero ver. Mas eu quero ver se ela interage com alguma coisa. Ou pega algum item. Todo jogo normalmente tem alguma coisa assim, né? Tá, pra cá não tem nada. Vamos seguir onde a luz está mostrando. Tem um negócio brilhando ali. A gente não tem acesso por aqui, não dá pra quebrar. Eu sei, eu vou pela esquerda ali. Mas antes deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Nada. Ela não interage aqui também. Tem uma escada, vamos subir. A gente já vai perdendo o medo de morcego, né? Pra cá também tá fechado. Vamos seguir. Instintivamente. Ali é o mesmo esquema. Fechado. Instintivamente você vai indo pra onde a luz está mostrando. O que é aquilo? Aquilo o que? Alguém morto. Como não tem nada mostrando, vamos logo no local. Tem uma escada ali. Inspecionar o dispositivo estranho. Era tipo um chip de comunicação, né? Vai acontecer alguma coisa. Pode ser que esse chip dê alguma habilidade pra ela, né? Eu acho. Colocou. É automático. Cuidado que vai comer seu cérebro isso aí, menino. Tá em formato de pirâmide e iluminati. Bora, coragem. O que você tem a perder, né? Eu vi uma sombra ali atrás, né? Parece que ligou tudo agora. É um holograma, né? Tá mostrando o que que era. Ative e desative o foco com R3. Aqui desativou. Mas agora eu tô vendo os negócios aqui. É, mas eu não interajo, né? Não adianta. Ela não interaja. Eu tenho que ir pra ali, ó. Eu vou, eu vou. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá, vambora. Ah, é um rato. Do outro lado da parede, ó. Olha o ratinho, de boa. Tá, vamo lá, né? Vamo pra onde a gente tem que ir. Uma porta de metal. Fechada. Talvez o dispositivo que eu achei me ajude. Vamos lá. Use o dispositivo. Ah, tem uma linha de energia ligando ali, ó. É do outro lado. Era mais ou menos aqui onde eu tava mesmo. Eu vou ter que ligar esses negócios aqui, não é? Deve ser. Tá aí. Quadrado virar cadeado holográfico no sentido anti-horário. Círculo virar no sentido horário. Mudou alguma coisa? Mais luzes. Vamos lá. Mudou de cor. Aí, agora ele revisou. O que é isso aqui? Tá. Vamo voltar lá, então? Tá. Tchau. 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 Tchau.